Salve galera, muito bom dia! O Autoplay começa agora aqui na tela da TV Tambaú, no Portal T5 e também no Youtube. E olha só o que você vai ver no programa dessa semana. Neste sábado no Autoplay tem uma matéria muito especial sobre um dos carros mais importantes do Brasil. O Gol completou 40 anos e você vai conhecer a história de um verdadeiro clássico. E ainda tem o test drive do novo HB20 1.0 Turbo. Tudo isso e muito mais, você confere agora! Não, agora não, depois da vinheta. E aí pessoal que acompanha o Autoplay, mais uma vez estou aqui, Bruno Arthur de Recife. Automotor com Jorge Moraes. Também tem o meu Instagram, automotivo, que é o arroba mundo drive. Você pode ir lá tirar suas dúvidas. Tem também o meu particular, arroba broartur__ no final. Coloca aí a edição. O pessoal tira as dúvidas do que precisar. Também os garotos aí do Autoplay, Mário Sérgio, Nick Lins. Agradeço sempre a oportunidade que vocês me dão aqui, de ter matéria minha aqui, ser convidado. E hoje fui convidado para falar de uma coisa que todo mundo sabe. Em maio, 40 anos do Gol. Isso aí. Aquele carrinho épico, carrinho espetacular, que inaugurou alguns segmentos e outra. Foi inovador. Foi o primeiro carro flex do Brasil. Teve versões icônicas como GTI, GTS, GT. É um carro verdadeiramente, com essência alemã, um projeto também nosso e que está nas ruas até hoje. Apesar de vender um pouco menos do sucesso que era, mas o carrinho vendeu bem. Foram 8,5 milhões de unidades vendidas durante esses 40 anos. E agora a gente fala mais um pouquinho sobre essa história. Sobre esse 49. Nada literal, viu? Sobre esse 49 que a gente está, o Golzinho está fazendo 40, a gente está de quarentena. Então, seguimos aí agora, Gol 40 Anos. Falo tudo sobre ele, desde lá, 1980 até hoje, 2020. No dia 8 de maio, era lançado para a imprensa especializada o Volkswagen Gol. Em 2020, ele completa os 40 aninhos. É muita história. Saiba qual o verdadeiro futuro do hatch mais querido do país tropical. Foram 8,5 milhões de unidades produzidas, gerações icônicas e versões ímpares. Economia de longo alcance. 15,8 quilômetros por litro. E perfeita anatomia em todos os detalhes. A primeira geração, de 1980 até 1994, com um tapinha no visual de 87, era um Gol realmente icônico. Mas tinha tudo para dar errado, já que ele chegou com algumas peças já reprovadas pelo projeto do Golfe. E chegou para substituir o obsoleto Fusca, que era um sucesso e tanto. A primeira geração do Gol tinha um motor 1300 AA, o famoso Gol BX. Esse motor era o mesmo do Fusca. Eram 50 cavalos e um 0 a 100 digno de arrancar os cabelos. Eram necessários incríveis, aliás, longínquos, 30 segundos. Em 1984, o Espírito Esportivo chegava de vez na linha Gol, com a versão GT. Alimentado pelo motor 1.8 com carburador duplo e 99 cavalos. Levando o quadrado de primeira geração aos 100 quilômetros por hora em pouco mais de 10 segundos. Tempo ainda em muito carro popular de hoje, como um Ford Ka 1.5. Bom, em 1986, 87 e 88, o Gol se tornava uma das gerações mais marcantes. Uma verdadeira lenda. Aposentando o motor AA, a versão GT vira a icônica GTS com o motor 1.8 AP. E ele vira o primeiro carro nacional com injeção eletrônica. Na versão que fez história e até hoje tem gente que briga por ela. A versão GTI, um carro que é um fetiche até os dias de hoje, para quem gosta de acelerar. O Gol GTI encantou no salão de 88. Um 2.0 AP de 120 cavalos, quase o mesmo motor de um Jetta Comfortline, mesmo sendo um projeto de 30 anos antes. Detalhe, esse Jetta aí é da geração anterior, 2013 por além. A primeira geração ainda teve a noção de motor 1.0 para enfrentar o Uno Mille. E 1.6 CHT da Ford, já que a Volkswagen e a Ford tinham essa parceria, na época da Autolatina. A segunda geração veio. O famoso Gol Bolinha deixava todo aquele estilo quadradão e chegava aqui no Brasil em 1994. Aproveitando boa parte da plataforma do quadrado. O Gol Bolinha era disposto de motor 1.0, 1.6 e 1.8. Além do icônico capô com um galo ali e uma testa para acomodar o cabeçote do motor 2.0 16 válvulas. E sim, o Bolinha tinha uma versão GTI, com esse mesmo motor 2.0. Era tão icônico quanto o de primeira geração. Com direito a 145 cavalos, que é quase a potência do motor 2.0 flex do Honda Civic, atualmente. Mesmo estando quase 30 anos antes. Em 1999, a Volkswagen dava um tapa no visual, deixando a carinha conhecida como a terceira geração. Mas não passava de um facelift. Um sucesso que dificilmente será superado por outro carro. Principalmente porque a Volkswagen acaba de lançar uma nova geração do Gol. Novo Gol. A geração 3 do carro mais querido do país. Em meados de 2000, a Volkswagen já tentava colocar um downsizing no Brasil. Um motor 1.0 turbo. De 112 cavalos e 15,8 kgfm de torque. Quase o motor do Onix. Hoje, 2020. 20 anos depois. Mas não se popularizou tanto esse motor. Pela falta de confiança no carro e nessa manutenção um pouquinho mais cara na época. Em 2003, o Gol se tornou o primeiro flex do Brasil. Com motor 1.6. O Gol 2005 era conhecido por ser o Gol G4. Aqui a gente já fala de outra geração. Um projeto mais popular a fim de posicionar o Gol abaixo do Fox. O Gol G4, como era conhecido, não tinha motor 2.0 e nem versão esportiva. Deixando o carro meio flopado em relação às outras gerações. Em 2008, a quarta geração chegava ao Brasil. Mais conhecida como quinta. O famoso Gol G5. Que, particularmente, eu sou fã e considero tê-lo em minha garagem. A Volkswagen, orgulhosamente, apresenta... O novo Gol. O carro inovou bastante, adotando plataforma de Fox e um espaço interno bem melhor. Graças ao abandono do motor longitudinal AP, mas ele perdia cada vez mais a essência do Gol quadrado. Mais esportivo que os outros. O Gol G5 foi o primeiro a passar pelo teste do Latine Cap. Obtendo 1 estrela apenas, sem o airbag e ABS. E 3, com os itens que hoje são obrigatórios, mas na época eram opcionais. Tinha motor 1.0 e 1.6, provando que a essência de que o Gol estava mais popular. Ele adotava também câmbio automatizado. Sexta geração, o Gol G6, trazia poucas novidades. Lançado em 2012, era um carro que já estava cansado e tentava respirar em meio ao afogamento causado pela chegada de HB20 e Onix. Vamos com tudo. Afinal, ninguém sabe fazer gol como a gente. O cara do Gol mais bonito dos últimos tempos apresenta um novo Gol. Em 2016, outro facelift. E como já era mania, o carro era conhecido por G7, ou 7ª geração. Com a adoção do motor 1.0 3 cilindros MPI e mais novidades, como central multimídia, o carro crescia também, mas não era suficiente para enfrentar os novatos do mercado. Em 2018, o Gol recebia o câmbio automático Aisin de 6 marchas. Um mesmo do Polo, Argo, Toroflex, Peugeot 208. Um câmbio muito bom e de origem japonesa. Vendendo até bem, mas não era mais suficiente. O fim do Gol já está quase decretado. Depois de pandemia do coronavírus, aliás, ainda seguimos quarentenadas, aí é que o futuro é todo incerto mesmo. Antes do abraço e aperto de mão se tornar errado, o Gol tinha um projeto de ganhar realmente uma nova geração, digna do mercado atual. Deixando o Polo para um degrau superior, quase que um mini-Golf realmente de verdade. E o Gol, para bater com a categoria Sucesso no Brasil. A de HB20, Onix, Argo, mas só em agosto saberemos algo. Nova geração do Gol, algo mais popular ou algo mais premium? Vamos esperar, mas o que é certo é que o Gol foi icônico. Até mais que o Fusca, risco a dizer. Pois foi o carro mais fabricado do Brasil. E você, tem aí alguma história com o famoso Golzinho? E daqui a pouco, depois do intervalo comercial, você vai ver. Test drive completo do novo HB20 1.0 Turbo. E a gente vai para onde agora, Nicolas? Vamos para o intervalo comercial e a gente volta. Já, já. Tchau. Tchau. Tchau.